E muitas pessoas têm essa dúvida sobre festa de aniversário. É pecado? Não é? O que está por detrás de uma festa de aniversário? Quando que isso começou? Qual a origem de uma festa de aniversário? E tudo mais. E agora é o momento de nós comentarmos sobre isso. Gênesis 11, primeiro. E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmo-lo bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquêmo-lo numa cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E de agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Parece que o que eu li aqui agora representa que não tem nada a ver com o assunto. Mas tem tudo a ver. Porque esta passagem bíblica aqui relata um povo que se instalou na região das campinas de Sinar e ali edificaram uma cidade e colocaram o nome nessa cidade de Babel. Babel, passados-se os anos, essa cidade recebeu o nome de Babilônia. E assim sucessivamente. Mas nessa cidade eles estavam construindo uma torre, construindo uma torre para chegar até os céus. E o homem que estava encabeçando esse grupo de pessoas que, por sinal, estava muito unido, o nome desse cidadão era Nimrod. Nimrod é o pai de todo o sistema. Todo o sistema que você vê, as cidades, o sistema desse mundo de que você vale o que você tem e não o que você é, o sistema de que você, que tem muita coisa, que tem muitos bens materiais, tem mais prestígio do que aqueles que não têm muitos bens materiais. Todo esse sistema, toda essa mentalidade, esse pensamento, quem lançou ele foi Nimrod. Nimrod foi um homem totalmente rebelde à vontade de Deus. Ele construiu essa torre de Babel que iria até o céu, porque aí se Deus, porventura, não fizesse a vontade dele, então ele, juntamente com os seus subordinados, chegaria a ter Deus e meteria o dedo na cara de Deus, iria o desafiar. Essa era a mentalidade de Nimrod. Quando Nimrod morreu, quando Nimrod nasceu, na verdade, quando ele nasceu, a sua mãe, a sua mãe, Samiramis, sua mãe Samiramis, ela simplesmente, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Nimrod nasceu 25 de dezembro. Quando ele nasceu, nessa data, a sua mãe sempre fazia festas e celebrações do seu aniversário. Quando ele morreu, essa data ficou mais fixada ainda como uma data de celebração do aniversário de Nimrod, ao ponto que, daquele dia em diante, Samiramis instituiu que o seu filho esposo, porque o pai de Nimrod morreu, o pai de Nimrod morreu, e ele, então, casou com a sua própria mãe, casou com a sua própria mãe, e depois que ele morreu, sua mãe instituiu que todos os dias 25 de dezembro, todo dia 25 de dezembro, o mundo deveria parar para celebrar o aniversário do seu filho, que sempre estava ressurgindo de um pedaço, de um pinheiro podre. Então, aquele pinheiro apodrecido ressurgia e, automaticamente, as pessoas deveriam trazer presente, trazer alguns presentes para Nimrod. Eu tenho, inclusive, essa mensagem explicando sobre a origem do Natal. No Natal não é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, no Natal é celebrado o nascimento de Nimrod, que é o pai do sistema. Não tem nada a ver. 25 de dezembro não é aniversário do Filho de Deus. 25 de dezembro é o aniversário de Nimrod. E isso foi instituído de geração em geração. Samiramis, que é a mãe do sistema, junto com Nimrod, que é o pai do sistema, instituiu essa data. Depois, passados-se muitos anos, o Império Romano agregou esse aniversário de Nimrod com o aniversário de Jesus, dizendo que Jesus nasceu 25 de dezembro, quando na realidade Jesus não nasceu 25 de dezembro. É o aniversário de Nimrod, que também, em alguns segmentos, em alguns segmentos religiosos, recebe o nome de Tamuz, e tantos outros nomes. Recebe o nome do Deus Sol. Tudo isso faz... Todos esses nomes são atribuídos a Nimrod. Quando se fala do Deus Sol, quando se fala de Zeus, quando se fala de Tamuz, estão... Todos esses é, na realidade, Nimrod. Então, a instituição da celebração da data de aniversário começou com o Nimrod, que é o pai do sistema. A Bíblia Sagrada não relata a respeito de nenhum dos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que são referenciais para mim e para você, celebrando festa de aniversário. Existem dois registros de festa de aniversário celebrado na Bíblia Sagrada. Somente dois. Um no Antigo Testamento, que é na Torá, e outro na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, existe um registro de festa de aniversário no Antigo Testamento, que é a Torá, e no Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Esses dois, essas duas festas de celebração de aniversário de duas pessoas. Porém, é importante a gente ler, e eu vou trazer aqui o comentário para você compreender como que isso funciona. Deixa eu ler para você aqui no Antigo Testamento, onde está registrando uma festa de aniversário. Não fala de Nimrod, o aniversário de Nimrod. Você vai encontrar em muitos outros estudos bíblicos, em outras literaturas, principalmente literaturas judaicas, que mostram sobre o aniversário de Nimrod, a história de Samiravis, a sua mãe, e toda essa história de Zeus, de Itamuz, que depois foi celebrado em forma do bezerro de ouro. Tudo isso são livros históricos, mas na Bíblia Sagrada mesmo só tem dois aniversários. O primeiro registro na Torá, que é o Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que é o início de tudo, escrito por Moisés, está em Gênesis capítulo 40. Essa é a primeira citação de uma pessoa que celebrou uma festa de aniversário. Gênesis capítulo 40. Diz da seguinte forma, verso 20 a seguir. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos e fez tornar o copeiro mor ao seu oficial de copeiro e esse deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro mor enforcou como José havia interpretado. Ou seja, no aniversário de Faraó, no dia do aniversário de Faraó, a Bíblia não fala qual dos Faraóis eram, porque Faraó é um cargo político, é um rei, mas ele tem um nome havia Ramsés, havia muitos, houve muitos, o Tutakamon, muitos Faraós. A Bíblia não fala qual Faraó que era, que estava no período de José do Egito. Porém, esse Faraó no dia do seu aniversário, que era o terceiro dia, e a Bíblia não fala o mês também, mas no terceiro dia, que era o aniversário, data de nascimento de Faraó, ele fez uma festa. Nesta festa, ele chama de dentro da prisão, antes de Faraó celebrar essa festa, José já havia interpretado os sonhos que o copeiro e o padeiro havia tido, e José disse assim, olha, Deus está me dando a interpretação do sonho que Faraó vai te trazer de volta, vai te eleger novamente para o cargo de copeiro, porém, você que é o padeiro, o sonho, na interpretação que eu estou tendo, você vai morrer, você vai morrer, você vai ser enforcado. E isso se sucedeu no dia do aniversário de Faraó, ele chama os dois, o copeiro e o padeiro e diz para o copeiro, você está sendo promovido para servir o meu copo para experimentar antes de eu beber a minha bebida, você vai ser o que vai experimentar para ver se não tem veneno, os reis antigamente tinham essa prática de antes de comer e beber, tinha alguém que experimentava porque quem sabe algum traidor estava ali forjando a sua morte, então tinha o copeiro para beber, experimentar antes e depois passar para ele. Dentro desse dia do seu aniversário, ele chama o copeiro e diz, você vai voltar a servir o meu copo e você que é o padeiro, você vai para a forca. Então no dia do aniversário de Faraó, ele enforcou o padeiro. Então a memória que nós temos de festa de aniversário no Antigo Testamento é o enforcamento do padeiro que Faraó fez isso. Consegue compreender? E no Novo Testamento, vamos lá para o Novo Testamento, você que pode, tem outra história também de aniversário, Novo Testamento, que é a Brit Radashah em hebraico. Brit, quer dizer aliança, Radashah nova, novidade. Então, Brit Radashah, nova aliança, que é o Novo Testamento. no capítulo de número 14, verso de número 6, a Bíblia diz assim, verso de número 6 diz assim, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, natalício, que é o dia natalino, o dia do nascimento, natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Pelo que prometeu com o juramento dar-lhe tudo o que pedisse e ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse e mandou degolar João no cárcere e a sua cabeça foi trazida num prato e dado a jovem e ela a levou a sua mãe e chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então, a celebração no Novo Testamento que mostra o aniversário é o aniversário de Herodes. Herodes também é um cargo político, não é um nome próprio, como o faraó também não é. E Herodes que estava em adultério com a mulher de Filipe, ele então fez um pedido para a sua sobrinha que estava dançando ali dizendo assim, minha filha, pede para mim o que tu quiser que eu vou te dar, pede para mim o que tu quiser, dança aí e pede para mim o que tu quiser. E a mãe que estava em adultério com Herodes, a mãe dessa menina que estava em adultério com Herodes, chega na menina e diz assim, pede a cabeça de João Batista, porque essa mulher que estava em adultério com Herodes, ela estava perturbada e incomodada de ouvir João Batista ter dito para eles, não é lícito que tu possua a mulher do teu irmão, não é lícito que tu tome posse da mulher do teu irmão, tu está em adultério, tu está em pecado com ela. E ela revoltada com essas palavras, pediu, incentivou a filha a pedir a cabeça de João Batista, era o aniversário de Herodes, ele estava embriagado, estava sobre efeito de álcool e ele chega então e diz assim, pede-me o que quiser e a menina chegou e disse, eu quero que você me dê a cabeça de João Batista em um prato, em uma bandeja, esse é o pedido que eu te faço. E ele mesmo contrariado por ter feito esse juramento, foi lá e mandou degolar João Batista que estava preso por ter manifestado o pecado de Herodes. Então, as duas aparições de festa de aniversário que existem na Bíblia é a festa de aniversário de Faraó que matou, que mandou enforcar o padeiro e a festa de aniversário de Herodes que ele mandou degolar João Batista. É as duas aparições de festa de aniversário. Aí você me pergunta, pastor, e aí? É pecado eu celebrar aniversário? É pecado? Não existe celebração de aniversário na Bíblia Sagrada, tá? Moisés não celebrou aniversário, Abraão não celebrou, Davi não celebrou, Elias não celebrou, Isaías, deixa eu ver quem mais, Jeremias, todos os homens do passado, todos os homens do Antigo Testamento, ninguém celebrou aniversário. No Novo Testamento, nós não vemos nenhum personagem bíblico celebrando aniversário, tá? O único que nós vemos são dois homens dois homens que não não tem nada a ver com a fé, dois homens ímpios, dois homens ímpios, né? Celebrando e na celebração a gente ainda vê que eles cometem assassinatos, né? Aí você me pergunta, pastor, é pecado comemorar aniversário? A única colocação e resposta que eu e você encontramos na Bíblia pra essa pergunta, se é pecado ou se não é, se é certo ou se é errado, é também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, aos romanos e logo por conseguinte, essa carta serve pra todos nós, porque Paulo é o apóstolo do povo gentil, tá? Então eu quero ler com você e se possível você pode até ver aí na sua Bíblia, antes de eu ler deixa eu te pedir, deixa o seu like pra cima, tá baixa a nossa audiência pela preciosidade do conteúdo, deixa o seu like pra cima, vamos romper esse algoritmo e crescer essa audiência, tá? Deixa o seu like, em nome de Jesus, tá bom? Deixa o seu like aí, nos ajude a ir mais longe. Romanos capítulo de número 14, verso 5, ouça isso com atenção, verso 5 e o verso 6, verso 5 a seguir, ouça com atenção pra você entender o que é colocado pra mim e pra você diante dessa questão de uma festa de aniversário. Olha aqui, Romanos 14, verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dê graças a Deus. E dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tá, pastor, não entendi. Vou ler de novo. Vou ler novamente Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia. Mais outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que come para o Senhor, e o que come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Tá, pastor, e daí? O que é like para cima? Eu já deixei like no vídeo. É isso? É isso. Tem o like para cima e tem o like para baixo. Tem os dois likes, um para cima e outro para baixo. Qualquer um que você deixar, a gente pede para deixar para cima, mas se você deixar para baixo também não tem problema. Qualquer um dos likes vai fazer a live ir mais longe. O que que nós lemos aqui, o que que nós entendemos do apóstolo Paulo explicando? Há pessoas que faz distinção e diferença de um dia para outro dia. Não, hoje é o dia do meu aniversário. Amanhã é o dia do aniversário da minha esposa. Depois amanhã é o dia do aniversário do meu casamento. Ah, tal dia é o dia da celebração do dia que fulano de tal se formou na faculdade. Então, há pessoas que fazem diferença de um dia para outro dia. já há outras pessoas que não fazem diferença disso. Trata todos os dias iguais. Eu vou ler novamente para você entender. Há, ou melhor, uns faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. ou seja, tem pessoas que fazem questão de diferenciar um dia do outro. Ah, não, é o dia do aniversário, é o dia disso, é o dia daquilo, é o dia daquilo outro. Então, a pessoa vive em torno disso, fazendo distinção de dias e dias e de celebrações e celebrações. Já existe outros que não fazem diferença. Trata todos os dias como todos os dias são. e o apóstolo está dizendo que aquele que trata todos os dias um dia diferente do outro, que faça isso para o Senhor. E aqueles que não fazem isso, que todos os dias são iguais, que viva isso assim também para o Senhor. Porque quer vivamos, quer morramos, estamos fazendo isso para o Senhor. Então, o que que nós aprendemos com esta passagem bíblica? no tocante ao assunto de aniversário, de celebrar o aniversário. Existem pessoas que para ele e para ela têm uma importância muito grande a sua data de aniversário, a sua data de aniversário, a data de aniversário de um, de outro, isso, aquilo. A pessoa dá muita importância para isso. É pecado, pastor? Não, a Bíblia não está dizendo que é pecado. Há pessoas que fazem diferença de um dia para outro dia. Já outras pessoas não fazem diferença, não faz questão disso. Tem gente que não gosta nem de receber feliz aniversário. Tem gente que não gosta, não se sente bem, não gosta, se sente acanhado, constrangido, constrangida. Por quê? Porque para ele todos os dias são iguais, para ela todos os dias são iguais. E aí? E aí que aquele que faz distinção de dias não está errado e aquele que faz distinção de dias não está errado e aquele que também não faz distinção de dias não está errado. O grande erro e o grande problema diante da celebração, escute isso, o grande problema diante da celebração de aniversário é o que está por detrás desta celebração. Escute isso, o problema não é você celebrar o teu aniversário. Embora nós não vemos ninguém na Bíblia celebrando, mas o que nós lemos aqui, para nós no Novo Testamento, essa explicação fica bem claro que o problema não está na celebração do seu aniversário e o problema não está em você também não celebrar o seu aniversário. Onde está o problema? O problema está aqui, exatamente nisso aqui, deixa eu ler para ficar bem claro, olha aqui, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, o grande problema da festa de aniversário que muitas pessoas celebram não é exatamente porque está celebrando a festa de aniversário, o grande problema é o que está por detrás desta festa de aniversário. Porque o celebrar da festa de aniversário de Faraó levou ele, é claro, impulsionado pela sua embriaguez a mandar matar o padeiro. o grande problema da festa de aniversário de Herodes o impulsionou e levou ele a mandar degolar João Batista. Então, observando isso, o que nós percebemos no problema de uma festa de aniversário? Quatro detalhezinhos que vai dizer se essa festa de aniversário está sendo uma bênção ou uma praga e uma maldição na vida da pessoa? O que, pastor? Primeiro que tem que se observar nesta festa de aniversário, essa comida dessa festa de aniversário está consagrada a quem? Essa comida está consagrada a quem? Esse bolo, esse salgadinho, essa coxinha, esse churrasco, isso e aquilo, está consagrado a quem? Ah, pastor, na festa de aniversário, fulano de tal consagrou as comidas para a entidade tal. Pronto, já começa por aí, já começa por aí. As comidas ali foram consagradas a quem? Nessa festa de aniversário. A Bíblia mostra bem claro o apóstolo dizendo que aquele que faz distinção de dia e dia não está pecando, ou seja, aquele que diferencia o dia, o dia primeiro do dia dois, porque o dia dois foi a data do seu aniversário, não está pecando. E aquele que trata o dia primeiro como o dia dois, que é o seu aniversário, também não está pecando. Independente disso, o pecado está no que está por detrás. Essa comida desse aniversário está consagrada a quem? É consagrada a quem? Você sabia que todo alimento que nós ingerimos, mesmo que você, mesmo que você, não faça uma consagração, mas esse alimento está consagrado? Tudo que nós comemos é consagrado, quer seja consagrado a Deus ou consagrado ao maligno. Não pensa você que o alimento que chegou na tua mesa, ele está chegando natural. Não, esse alimento que chegou na tua mesa já passou por uma consagração. Quer seja o produtor rural que consagrou para o seu Deus, quer seja o dono do supermercado que consagrou para o seu Deus ou você que está consagrando ali depois que você fez e vai ingerir. Mas todo alimento é consagrado. E essa consagração é que determina se essa celebração de aniversário é boa ou ruim. Então, a comida, a consagração dessa comida. E o que mais, pastor? A bebida. Que bebida está sendo servido nesse aniversário? Que bebida está sendo servida nesse aniversário? Pastor, eu fiz uma festa de aniversário aqui em casa e tal e eu não bebo mais. Você está entendendo? Tinha de tudo. E aí? Quem está? Quem está por detrás disso? Quem está por detrás dessas caixas e mais caixas de cerveja? Quem está por detrás dessas copos e mais copos de caipirinha, de bebida alcoólica ou de qualquer tipo de bebida que venha entorpecer as pessoas? Quem está por detrás disso? Quem está por detrás? Você consegue entender? Deu para você entender? Como assim consagrado, pastor? É isso mesmo, consagrado, Isolete. Tudo que vem, que chega em nossa casa é consagrado. Não pensa você que o agricultor que plantou lá na roça não acredita em algum deus. E muitas das vezes o deus que o agricultor que plantou acredita é um deus que na realidade é com D minúsculo porque ele acredita no próprio diabo. E ele pediu para o diabo ajudar ele a produzir muito. E esse alimento chegou na sua casa. E aí você faz a comida e come sem orar e toda aquela consagração vem para a tua vida e para a tua casa. Às vezes não foi o agricultor porque o agricultor é um homem de fé e um homem que não serve os espíritos mas o dono do mercado que você foi comprar já consagrou. Na calada da noite levou lá um guru do mal para consagrar tudo que entra no mercado dele e para clientes virem e comprar aos montes. E você foi lá e comprou. Pegou aquele alimento da prateleira fez a comida na sua casa e comeu sem oração. E dali a pouco vem as dores os problemas as batalhas Deus abençoe meu pastor Wagner um abraço vem as batalhas dificuldade porque foi consagrado foi consagrado tudo nessa vida que nós estamos vivendo nos dias atuais por detrás tem muita consagração quantas farmácias que o dono da farmácia consagra a farmácia aos espíritos malignos para encher de cliente lá e aí uma vez que você comprou naquela farmácia nunca mais você para de lá sempre tem uma dor e um problema porque não teve consagração por isso que tudo que o homem fizer faça para a glória de Deus tudo que você colocar as tuas mãos que você for fazer que você deixar de fazer faça para a glória de Deus para a glória do nome do Senhor você entende? então essa comida foi consagrada a quem? pastor mas é um aniversário pois é consagra essa comida esse bolo esse salgado esse churrasco consagra ao Senhor e aí pastor e a bebida? esse aniversário cheio de bebida alcoólica né olha o que a a Bruna está escrevendo né antes de guardar compras no armário sempre oramos pronto esse daí esse é o método isso essa é a atitude que tem que ser praticada por todos nós que temos uma fé inteligente que temos uma fé racional você está entendendo? todos devem fazer isso e não só quando é colocado no armário depois que é servido na mesa mais uma oração na hora ali na mesa Senhor abençoe esse alimento abençoe a nossa vida que vamos ingerir isso ali mesmo você sabe? então essa comida essa bebida está consagrada a quem? o que mais pastor? os enfeites desse aniversário está consagrado e celebrando quem? pra quem que é esses enfeites desse aniversário? é o nome do Senhor que está sendo glorificado nesses enfeites? não pastor eu coloquei nos enfeites de casa aqui quem está sendo celebrado no enfeite de aniversário é é o super homem é o homem aranha quem está sendo celebrado nesse enfeite de aniversário é é o capitão América é o Hulk né e tantos outros sabe tantos outros personagens é o Mickey personagem da Disney isso e aquilo esses enfeites está atraindo a grandeza de Deus? ah pastor mas é meu filhinho simplicinho existe muitos enfeites que você pode fazer sem colocar esse tipo de coisa para servir e de apresentação do seu aniversário ou do aniversário da sua criança você consegue entender? como diz ah é o enfeite da Mônica é de fulano e daí? quem está por detrás desses personagens? que inspiração esses personagens traz para os seus filhos? esses enfeites que estão aí né esses enfeites o que está trazendo? o que está trazendo de bom? às vezes você você enfeita todo lá um ambiente de aniversário do seu filho e da sua filha em vez de você colocar alguma coisa que desrespeita a sua fé você quer ser muito infantil e você acaba trazendo coisa ruim para a vida do seu filho coisa ruim para a vida da sua filha sabe? nós percebemos aqui o erro não está em você fazer uma festa né você fazer distinção de dias e dias não está errado em você fazer distinção de dias e dias o problema está na comida na bebida nos enfeites né eu vou falar quatro detalhes comida, bebida e enfeites olha o que que a Isis escreveu né aqui em casa foi da Barbie né aí você começa a ver a história da Barbie né um exemplo você começa a pegar a história da Barbie quem é a Barbie? a Barbie é um brinquedo uma boneca erotizada é uma boneca que tem seios uma boneca erotizada não é uma boneca para a criança brincar um exemplo o que que mais é a Barbie? a Barbie tem a Barbie grávida né a Barbie grávida e mais agora tem a Barbie a Barbie transexual com seio de mulher em cima e a genitália masculina embaixo essa essa é a linhagem de pensamento e às vezes na simplicidade nós enfeitamos a festa dos nossos filhos com isso e aí em vezes né como a Suzana escreveu a Barbie tem até namorado né isso é brinquedo para criança? não você está entendendo? então às vezes né a gente traz esses problemas essas dificuldades essas guerras essas lutas para a nossa vida porque nós não temos informações é claro que não sabemos mas a realidade é uma só o problema do aniversário está nisso no que? na consagração da comida da bebida nos enfeites e o que mais pastor? nas músicas músicas as músicas tocadas nesse aniversário determinarão se esta festividade é uma benção ou uma maldição para o aniversariante e para a família que ali está as músicas que são tocadas nesse aniversário você consegue compreender? você já percebeu que tem pessoas que aproveitam essas festas para embriagar para fazer sabe todo tipo de torpeza e tudo aquilo que desagrada ao altíssimo Deus então o problema não está em você fazer distinção de dia e dia o problema não está nisso o problema está nas comidas nas bebidas nos enfeites e nas músicas e é isso que o sistema do mundo implanta o sistema do mundo trabalha em cima da festa de aniversário preparando a mente das pessoas com comida com bebidas com enfeites e com músicas olha as festas de aniversário olha a festa de natal que tem por aí e observa o que estou dizendo para você olha a festa de natal a festa de natal é aquela extravagância de comida por quê? porque o espírito de Nimrod dá muita ênfase para esses quatro detalhes que eu estou dizendo extravagância de comida no natal o que mais pastor? deixa eu pegar esse detalhezinho aqui eu achei interessante a Maria Edneia coloquem bichinhos da arca de Noé e versículos da versículos uma ideia legal exatamente e tem se você for fazer você pode colocar um exemplo os bichinhos da arca tem tantos tantos desenhinhos que você pode colocar na festa de natal na festa de natal na festa de aniversário que não deixa de ser o natal de quem nasceu o meu natal é dia 16 de setembro e assim cada um tem o seu natal porque natal quer dizer nascimento então pode-se celebrar mas as pessoas elas partem para esse lado para esse lado oculto que muitas das vezes a gente nem sabe quem está por detrás disso quem está por detrás do homem-aranha que todas as vezes se posiciona e lança e faz o chifre de satanás quem está por detrás disso quem está por detrás disso de um personagem que lança uma teia que amarra todos aqueles pelas quais se ele lançar a teia a pessoa fica amarrada quem está por detrás por exemplo da mulher maravilha que é a mulher de calcinha com a bota grande e aquilo sensualizando não pastor não é assim olha a imagem da mulher maravilha você entende e assim todos esses personagens você começa a observar você começa a ver que tem uma coisa maligna por detrás então por que fazer isso em uma data que você distingue diferente das outras então o problema está na comida na bebida nos enfeites e na música tem pessoas que o seu como eu estava dizendo que Nimrod Nimrod dá muita ênfase a isso e tem pessoas que não param para observar o espírito de Nimrod trabalha em cima disso de que? muita comida no Natal que é o aniversário dele muita comida extravagância sabe muita carne muita coisa muita 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 que no outro dia você vai ver lá na mesa está cheio de moscas cheio de mosquitos de tanta coisa que eles comeram e aí já vem Beuzebú que é o deus das moscas se alimentar ali também porque foi extravagância de comida no outro dia é carne para todo lado e as moscas em torno daquilo você está entendendo e bebida bebida do mesmo jeito bebida é o que mais tem aí né é o que mais tem bebida 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 no que? no aniversário de Nimrod é o Natal é o aniversário é a celebração dele você está entendendo o que mais pastor enfeite olha como a cidade é enfeitada para a festa do aniversário de Nimrod as cidades são enfeitadas aquele enfeite é consagrado a quem? a Jesus Cristo? não aquele enfeite é para Nimrod o pisca pisca o pinheiro e tudo isso é para o aniversário de Nimrod é o enfeite da festa dele e o que mais pastor? as músicas as músicas do aniversário de Nimrod é diferente de qualquer outra música você pode observar escute isso observe o que eu estou te dizendo a festa de Nimrod ela é o foco é em cima desses quatro detalhes o que? comida bebida enfeites e músicas e a nossa festa a nossa festa de aniversário você que celebra você que celebra você tem que observar e se cuidar em cima disso o que? comida bebida enfeite e música se você vacilar se nós vacilarmos em cima disso nós podemos estar em uma data que nós fazemos de extinção de um dia diferente do outro está trazendo a própria maldição para a nossa vida é isso a festa do aniversário de Nimrod é um exemplo de como o diabo quer que as pessoas celebrem os seus aniversários de que maneira? comida extravagância de comida consagrada ao mal extravagância de bebida alcoólica que vai deixar todo mundo gritando e falando mal tem aquela coisa toda todo mundo alterado todo mundo descontrolado o que mais pastor? enfeites que realmente seja a própria invocação do mal e além do mais a musicalidade porque essas músicas toda música serve para invocar alguma coisa não existe música que é lançada ao vento toda música nos arremessa a um plano espiritual ninguém escuta uma música e fica por escutar todo mundo escuta uma música e é arremessada a uma lembrança a um pensamento a um lugar a um momento que viveu a uma pessoa que esteve ao lado a uma pessoa que se foi ou uma pessoa que você está na expectativa de que venha mas a música sempre vai nos arremessar para algum lugar e aí que está o problema então o problema a pergunta é é pecado celebrar a festa de aniversário depende da comida da bebida do enfeite e das músicas não tem como dizer que é pecado não tem como dizer que essa festa pode ser celebrada de uma forma errada você está entendendo é isso é exatamente isso tem muitas muitas pessoas que servem a Deus que as festas de aniversário que ele e ela faz é realmente uma maldição é isso mesmo é uma maldição já tem outros que celebram a festa de aniversário que é uma benção você entende o aniversário de Nimrod é uma maldição 25 de dezembro o aniversário de faraó que nós lemos aqui foi uma maldição porque nesse aniversário ele mandou enforcar alguém que servia a ele o aniversário de Herodes foi uma maldição porque ele mandou degolar João Batista então os exemplos de aniversário que nós temos na Bíblia são exemplos de maldição porém nós encontramos aqui essa passagem bíblica que aquele que faz distinção de dia e dia que o faça perante o Senhor e aquele que não faz que também o faça perante o Senhor porque quer vivamos quer morramos que seja tudo para a glória de Deus que seja tudo para a glória de Deus se eu vou comer vou comer para a glória de Deus eu vou beber vou beber para a glória de Deus eu vou enfeitar vou enfeitar para a glória de Deus e as músicas vou colocar música para a glória de Deus então quando eu parto deste princípio então automaticamente não tem como ter brecha para o maligno entrar e acabar com a nossa família lesar os nossos filhos e destruir toda a nossa história tá bom eu falei que ia explicar em 20 minutos mas não deu para explicar em 20 né ficou tanto quanto extenso mas eu acredito que você compreendeu o problema não está repito na celebração porque tá aqui eu vou repetir a passagem romanos 14 verso 5 um faz diferença entre dia e dia mas outros julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro seguro em seu próprio ânimo cada um esteja inteiramente seguro do que você vai fazer porque a palavra ânimo está nos arremessando a fazer alguma coisa a palavra ânimo está nos arremessando a fazer alguma coisa então cada um esteja inteiramente seguro no que vai fazer quando a bíblia fala cada um esteja seguro no seu próprio ânimo a bíblia está dizendo cada um esteja seguro naquilo que vai fazer ou seja seguro na comida que vai servir a quem está consagrado seguro na bebida que vai ser servido a quem é consagrado essa bebida seguro nos enfeites que vai colocar nesse aniversário a quem esses enfeites glorifica seguro nas músicas que serão usadas nessa festa de aniversário para ver se essas músicas a quem elas elas estão invocando nesta festividade aí tem gente que vai lá enfeita no seu aniversário no seu aniversário a comida a comida dele e dela é daquele jeito é tudo consagrado ao mal a bebida é bebida alcoólica à vontade os enfeites é de Halloween do dia das bruxas pinta a criança de bruxinha o menino de bruxinho pintado de bruxinho e de bruxinha e as músicas é de chucha para cima é de chucha para cima e tal e larie e tal chamando os espíritos ruins olha a música e larie chamando coisa ruim e vai indo e vai indo quando acaba essa festa misericórdia pastor não seja radical pois é é esse radicalismo que tem me protegido na presença de Deus há 25 anos é esse radicalismo que muitos dizem que é radicalismo eu prefiro acreditar que é vigilância que é me protegendo e me precavendo você consegue entender aí a pessoa vai quando pensa que não a criança desencadeia um mau comportamento na escola desencadeia uma crise de doenças e de problemas uma rebeldia terrível a criança vai dormindo começa a tomar choque na cama e acorda mal e aquela coisa toda e aí e aí a gente tem que avaliar nós temos que avaliar pra não trazer automaticamente a morte pra dentro da nossa casa pra nossa família pros nossos filhos e pra nossa própria vida tá pastor mas é certo ou errado você que faz distinção de dia você não tá errado em fazer diferença de um dia pra outro olha o dia do meu aniversário é um dia diferente você não tá errado eu tô lendo bíblia eu não li um gibi e nem tô falando embasado em um sonho que eu tive e nem revelação que o santo homem ou a santa mulher de Deus teve não eu tô lendo bíblia a carta de autoridade a voz de Deus na terra é a palavra de Deus não é revelação que ninguém teve não é sonho que ninguém teve não é o arrebatamento ao inferno ou ao céu que algum profeta que algum profeta teve não a carta de autoridade a voz de Deus na terra é a bíblia e a bíblia tá dizendo um faz diferença entre dia e dia mas um faz diferença entre dia e dia mas outro julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo ou seja cada um esteja seguro naquilo que vai fazer seguro no que vai fazer por quê? porque festa de aniversário o foco de satanás está em cima da comida da bebida do enfeite e das músicas uma vez que você passa tudo isso pelo crivo é decisão sua fazer ou não fazer essa celebração tá certo? tá certo? deixa eu ver o que mais aqui é eu só clarei o desenho antigo de Thundercats é satânico também eu vi no canal claro que é Thundercats é um desenho diabólico Thundercats Caverna do Dragão He-Man todos esses desenhos antigos já era uma preparação preditiva para a sociedade daquela época e também para os dias de hoje você entende? então você que faz festa de aniversário amém dentro do que foi apresentado já que você faz distinção de dia em dia cuidado com a comida com a bebida com os enfeites e com as músicas e você que não faz amém também amém tá certo tá certo quem faz tá certo quem não faz porém o grande erro está em não vigiar da maneira que é celebrada essa festividade tá bom? você consegue entender? e parabéns pra você da onde saiu essa música? da onde veio isso daí? quem inventou essa esse esse hit né? da onde saiu esse hit de parabéns pra você? né? nessa data querida muita felicidade quem inventou isso daí? você tá entendendo? quem inventou? então a gente muitas das vezes nós abraçamos o que vem né? nós abraçamos o que vem pela frente ah chegou tô abraçando e aí nós nos quebramos não é não pastor Wagner às vezes a gente a gente abraça pastor Wagner aquilo que a gente não tem informação e aí acabamos trazendo doença pros filhos problemas pro nosso casamento em vez de nós abençoarmos a nossa esposa abençoarmos o marido abençoar os filhos nós estamos trazendo uma luta tenebrosa pra dentro de casa entende? tenebrosa pra dentro de casa porque na realidade a gente não sabe da onde veio essas origens tá bom? estão pessoas perguntando de um monte de desenho né? um monte de desenho e a gente tá percebendo o castelo Rá-Tim-Bum isso é uma maldição tenebrosa isso é uma praga das trevas você tá entendendo? olha aí é pique é pique é hora é hora Rá-Tim-Bum já tá falando já tá falando esse negócio aí foi inventado vem dos ancestrais da Disney que depois inventou o castelo Rá-Tim-Bum são histórias antigas que muitas vezes passam a batida a gente canta sem saber e estamos trazendo coisa ruim pra dentro de casa você tá entendendo? é igual as músicas da Xuxa todas as músicas dela é chamando chamando alguma coisa chamando alguma coisa você entende? deixa eu ver o desenho do Pica-Pau o Pica-Pau ensina a criança a ser arteira a ser uma criança rebelde a meta do Pica-Pau é ensinar teus filhos a serem rebeldes ensinar seus filhos a serem rebeldes essa é a realidade deixa eu ver o que a Raquel evangelista disse olha aí não faça mais isso não faça mais isso que isso aí é trazer a batalha pra dentro de casa não faça isso você sabe que é um atraso de vida né nós temos que tomar muito cuidado muito cuidado com a música é um perigo um perigo um perigo um perigo é igual as músicas a cuca vai pegar por isso muitas crianças não conseguem tem música aí que só o sangue de Jesus eu ainda falava fazia a live com o pastor Giovanni a tarde quando você vê um desenho que teu filho e tua filha tá assistindo não foque no personagem que tá ali se movimentando dá uma olhada no que tá por detrás talvez você tá olhando ali no personagem lá no cantinho lá no cantinho tem lá entende uma uma cruz de caravaca você olha lá no cantinho você não tá enxergando direito mas lá tá o 666 entende você não tá enxergando direito entende mas lá naquele cantinho tem o olho de Horus o olho de Lúcifer e a pessoa não tá vendo ela tá focando no personagem tem muito disso se você for assistir aquele desenho por exemplo da pipa da pipa da Peppa Pig né Peppa Pig a Peppa Pig pega aquele pega a foto da Peppa Pig do pai dela de todos os personagens eu vou citar pra você olhe lá não vai pelo que eu tô te falando olhe lá a Peppa Pig a cabeça dela a cabeça do seu pai a cabeça de todos ali daquele grupo de supostos porquinhos inocentes a cabeça da Peppa Pig é o órgão genital de um homem é isso pegue lá e sem contar que o rabinho do porco que está ali é o número 6 quando eles 3 se ajunta da 666 olha a cabeça da Peppa Pig é o órgão genital de um homem olha a cabeça do pai da Peppa Pig a barbicha que o pai da Peppa Pig tem não tem nada de barba ali aquilo ali é um órgão genital de um homem mas por detrás está um desenho muito simples mas as crianças se hipnotizam naquilo e por detrás disso vem os aniversários os aniversários e essas festas então muito cuidado o problema não está na celebração das festas não está nas festas o problema está em quem está por detrás e quando eu digo festa nós estamos falando de aniversário tá bom essa é a realidade pega lá olha a cabeça de todos eles é o órgão genital de um homem é o órgão genital de um homem não tem muito que questionar é só você digitar depois que acaba a live dá uma uma entrada lá que você vai entender esse esse grande detalhe deixa eu ver aqui pastor Claudinei esclarece para mim o significado da festa de Purim a festa de Purim é uma festa judaica tá é uma festa judaica que acontece em Israel a festa de Purim é como se fosse o carnaval israelense tá é o carnaval da religião do judaísmo né a festa de Purim é o carnaval judaico o que que se celebra na festa de Purim né na festa do Purim o que que o que que é celebrada a festa do Purim é como se fosse como eu posso explicar para você aqui quem está por detrás da festa de Purim a festa de Purim ela nasceu no período da rainha Esther tá no período da rainha Esther se celebrou a festa do Purim né é uma festa de muita fantasia é uma festa de muitas máscaras assim como no ocidente as pessoas colocam máscaras se pintam isso e aquilo lá em Israel acontece isso também na festa do Purim na festa do Purim que as pessoas colocam também muita máscara e brincam né faz brincadeira de assustar isso e aquilo porque isso aconteceu no período da rainha Esther no reinado do rei Assuero quando o povo de Israel ainda estava em cativeiro lá aconteceu o nascimento dessa festa do Purim que até hoje a comunidade judaica celebra não é uma festa uma festa que tem ênfase dentre as maiores festas bíblicas tá não é uma festa das maiores as festas as festas bíblicas que é celebrada em Israel quando eu digo que não é não é uma das maiores porque embora o Purim está dentro das festividades que os judeus celebram mas não é uma das festas de reverência ao todo poderoso Deus é mais uma festa em que as pessoas estão ali celebrando e entre eles em um momento de celebração que nasceu lá no reinado de Assuero quando Israel ainda estava em cativeiro tá não vejo nenhum benefício na festa de Purim e nenhum exemplo para a igreja de Cristo Jesus na face da terra eu vejo o exemplo a Páscoa sendo um exemplo que é o Pessa um exemplo da igreja parar e celebrar com muita reverência eu vejo a celebração por exemplo dentro do digamos dentro do judaísmo a festa do Pentecostes eu vejo a festa dos Paisásimos tantas outras festas mas o Purim já é uma festa mais de celebração que quando o povo ainda estava em cativeiro tá bom obrigado João Vitor que o Senhor te abençoe obrigado pela semente que o Senhor venha multiplicar na sua vida e na vida de toda a sua família viu obrigado mesmo pastor igreja que faz festa junina gospel igreja que faz festa junina gospel está totalmente fora dos padrões bíblicos está aliada ao sistema desse mundo aliada ao sistema desse mundo deixa eu dizer uma coisa para você para você entender da onde o casamento você sabia que a festa junina o nome original da festa junina é festa de São João você sabia o nome original da festa junina junina por causa do mês de junho de junho mas o nome original da festa não é festa junina é festa de São João por que festa de São João porque na festa de São João é a celebração da morte e da decapitação de João Batista por isso que o nome é festa de São João porque é a celebração do momento que João Batista foi decapitado que é o aniversário de Herodes de lá foi passando os tempos e as pessoas foram readaptando e aqui no Brasil adaptou a festa junina que é a festa de São João o nome diz tudo festa de São João por que São João porque se celebra a decapitação de João Batista que foi o maior profeta que passou pela terra a festa junina é a celebração da morte de João Batista todo esse negócio de dançar em circo tudo isso aconteceu na festa de Herodes bebedeira isso e aquilo porque no período nesse período da morte de João Batista foi exatamente o período que Herodes celebrou seu aniversário era um período frio um período frio e automaticamente as pessoas estavam ali tomando bebida alcoólica bebida quente dançando e aquela coisa toda toda essa celebração em que pessoas fantasiadas foi exatamente o que aconteceu no na morte de João Batista na morte de João Batista você consegue compreender então a festa de São João a festa de São João quem é do Nordeste sabe não existe o nome festa junina no Nordeste no Nordeste o nome é festa de São João quem é do Nordeste do Norte e Nordeste do Brasil pode escrever aí ou pesquisar na internet vai ver não existe festa junina no Nordeste no Nordeste o nome é festa de São João por que festa de São João? porque é exatamente a celebração da morte de João Batista você nunca parou para perguntar quem é esse São João que é celebrado? você nunca nunca parou para imaginar quem é o São João da festa de 23 de junho? você nunca parou para avaliar quem é o São João do dia 23 de junho? nunca parou? nunca parou para avaliar? é o João Batista que foi decapitado então por detrás dessa festa há uma história que aí nós vemos os crentes que diz que acredita no Jesus que foi anunciado por João Batista celebrando a festa a festa de São João e automaticamente tem muitas igrejas que fazem até fogueira dentro tem muitas igrejas que fazem até fogueira dentro representando as fogueiras que eram feitas no século I para queimar os cristãos vivos a fogueira vamos botar a fogueira vamos fazer a fogueira para quê? o que significa essa fogueira? a fogueira do século I que era para queimar os cristãos vivos os cristãos eram queimados vivos e a fogueira era um monte de gente jogada um em cima do outro e tocado fogo tocado fogo e aí pastor? e é assim que acontece vamos jogar vamos fazer um amontoado de madeira e tacar fogo é a fogueira quanto mais alto mais bonito é a fogueira quanto mais gente da fogueira queimando no século I mais bonito para a religião e o império romano no começo então a festa junina eu vou trazendo um estudo para vocês vou trazer esse mês explicando detalhe por detalhe que tem nessa festa que muitos chamam de festa como muitos estão escrevendo aqui é festa de São João aqui no Pernambuco festa de São João está vendo? e na festa de São João cheio de códigos cada detalhezinho que tem ali são códigos né festa de São João na realidade no decorrer do mês tem três tem três celebrações tem três dias de festa né que é São São Santo Antônio né não São Pedro São João e Santo Antônio é os três né São Pedro São João e Santo Antônio é dia 24 né é dia 24 mas as pessoas já começam a celebrar no dia 23 para na virada para o dia 24 a fogueira já está acesa então eu me lembro que meu pai fazia muita festa de fogueira meu pai veio a família minha todos veio da Bahia né então meu pai fazia a fogueira na noite do dia 23 acendia a fogueira e quando dava a virada para o dia 24 aí a gente estava ali né em volta da fogueira estourando rojão e celebrando e aquela coisa toda e dançando em volta da fogueira e o meu pai junto com os compadres dele de fogueira né na hora no horário da meia noite exato abria ali as brasas ficava a brasa viva 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 e eles então passavam pisando em cima das brasas sem queimar o pé eu não estou te falando do que me contaram eu estou te falando de tradição da minha família meu pai passava pisando em cima das brasas junto com os compadres de fogueira né chamava de compadre ô compadre e saia pisando em cima das brasas e atravessava pro outro lado e não queimava o pé o que é isso imagina quem está por detrás disso imagine quem está por detrás de toda essa parafernália então era isso que acontecia né dia 13 né no dia 12 já acende a fogueira pro dia 13 dia 24 no dia 23 já acende o outro se eu não me engano acho que é dia 29 mas no dia 28 já acende então a série a fogueira sempre antes para na virada na meia noite acontecer esses batismos com fogo que eles chamavam na época o casamento o batismo o fechamento de compadre ali ô fulano comigo é compadre de fogueira compadre de fogueira isso e aquilo então a gente precisa tomar muito cuidado como igreja com essas festas com essas festas porque por detrás dessas festas isso dentro de uma igreja fica complicado 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 mas como explicar isso se os crentes hoje em dia estão estão mais ligados ao mundo do que nas verdades do evangelho né vamos lá deixa eu ver quem mais aqui escreveu alguma coisa é deixa eu ver o Newton Dias falando ô Newton isso aí já é outra finalidade né esse lance aí que você escreveu aí esse lance aí já é outra coisa né isso aí já é outras intenções não é uma fogueira em celebração uma festa de São João ou algo semelhante mas é outra é outras intenções né as intenções deles são outras né é o Rivo Rivo Neide né Rivo Neide Rodrigo escreveu 12, 23, 28 isso sempre acendia a fogueira então dia 11, 22 e 28 é isso é assim então eu não lembro eu era criança na época e eu não lembro né eu não lembro muito mais da data e procuro não me não me informar muito não me informar não não está muito por dentro disso né porque estar informado é importante não é importante você estar praticando e ligado nisso né deixa eu ver quem mais aqui está lançando perguntas aqui é pastor então não podemos comer canjica de festa junina é Wanda o que está o detalhe é o que eu estou dizendo o problema das festividades está na comida na bebida no enfeite nas músicas tá toda festividade diabólica você vai ver ênfase sendo dado em comida bebida enfeite e música ouça o que eu estou dizendo para vocês por detrás de todas as festas você tem que se atentar para comida para bebida para os enfeites e para as músicas se atente para isso a festa de São João é a celebração do aniversário de Herodes que decapitou João Batista por isso que é festa de São João e por detrás disso o que o que que é um ênfase pastor comida bebida enfeites e músicas a comida a bebida o enfeite as músicas dessa festa é diferente de tudo como a comida a bebida o enfeite a festa do aniversário de Nihode é diferente de tudo e assim sucessivamente quando se fala em festa de celebração de aniversário que a festa de São João é aniversário nós temos que tomar cuidado porque está celebrando o aniversário de Herodes que pediu a cabeça de João Batista por isso o nome festa de São João mas poderia ser o nome festa de Herodes não festa de São João então a canjica que você vai comer nessa festa é mais uma comida o que que é a canjica pastor para quem é do nordeste é o mucunzar o mucunzar que muitas vezes coloca coco ralado leite de coco é o mucunzar a canjica cuidado cuidado se vai comer a canjica todas as bebidas tudo isso é invocado a comida da festa junina é diferente a bebida é diferente os enfeites é diferente e as músicas é diferente entendido? deixa eu ver quem mais aqui deixa eu ver quem mais por aqui deixa eu ver quem mais está perguntando aqui tem pergunta que está passando talvez eu não vi deixa eu ver pastor fala sobre o dia dos namorados dia 12 de junho dos Estados Unidos em fevereiro conhecido como dia de São Valentim pois é o dia dos namorados é um dia do consumismo é um dia do consumismo não chega a ser uma festa pagã o dia dos namorados é um dia do consumismo tá pastor mas por que que a festa junina por que que o natal é pagão e o dia dos namorados não porque o dia do natal no dia dos namorados não tem comida consagrada não tem bebida consagrada não tem enfeite consagrado e não tem música consagrada o dia dos namorados é um dia do consumismo você consegue se consegue pegar a diferença do que eu estou dizendo deu pra você entender a diferença do dia dos namorados que é um dia do consumismo para um dia de festa de São João que tem comida bebida enfeites e músicas essas quatro esses quatro detalhes determinam a consagração de um ambiente tá então é isso eu quero dizer deixa eu ver o que mais aqui o Geraldo Geraldo Modesto passou o que o senhor acha da Romaria de Aparecida o que que eu posso dizer o Geraldo entende é um uma prática né uma prática que os católicos fazem né uma prática que os católicos fazem é e é isso não tem muito o que dizer todo mundo sabe né o que é idolatria e o que não é idolatria né a mistura que é feita entre Aparecida e Maria que não tem nada a ver uma coisa com outra Aparecida é uma imagem e uma figura de pele negra Maria é uma figura de pele clara né Aparecida foi encontrado em um rio né um corpo em uma parte do rio a cabeça em outra parte Maria é uma pessoa que nasceu em Israel uma coisa muito distante ocidente de oriente então Aparecida não tem nada a ver com Maria Mãe de Jesus Aparecida é uma imagem eu tenho uma mensagem também que eu trouxe no Facebook posso trazer futuramente pra você a explicação da origem de Conceição Aparecida que não tem nada a ver com Maria Mãe de Jesus Cristo é uma figura totalmente distinta então a Romaria Aparecida é mais um ato de idolatria é mais um ato de adoração a um boneco de barro que não tem vida e que não pode fazer nada por ninguém o único que faz é Jesus Cristo tá bom deixa eu ver quem mais aqui ai pastor misericórdia não fala isso eu tô falando a realidade pra você e o que eu tô dizendo ninguém tem base bíblica aqui pra me desbancar se tiver escreva na linha do tempo o que eu tô falando se é bobagem respeito a religião respeito todas as pessoas que estão me acompanhando independente de quem você seja mas eu estou aqui pra responder o que está sendo perguntado dentro de uma verdade Aparecida não tem nada a ver com Maria Maria é a mãe de Jesus Cristo uma mulher que serve de exemplo pra todos os seres humanos independente de homem ou de mulher exemplo de perseverança exemplo de esforço exemplo de mãe exemplo de mulher exemplo de ouvir a voz de Deus e se resguardar perante ela um exemplo em tudo porém não tem nada a ver com Aparecida Aparecida não tem nada a ver com Maria e Maria não tem nada a ver com Aparecida já começa a diferenciar pelos nomes tá é a mesma coisa de você querer comparar o nome Claudinei com o nome de João com o nome de Antônio é totalmente diferente tá certo deixa eu ver quem mais aqui é como diz a Marcela Figueiredo quem morreu foi Jesus exatamente e quem resuscitou foi Jesus também deixa eu ver quem mais pastor Wagner verdade por isso o bíblio diz meu povo perece por falta de conhecimento perece mesmo perece mesmo eu também fiz pergunta e não deu pro pastor ler deixa eu voltar um pouco aqui gente pra mim pegar mais perguntas que foram feitas lá atrás e quem sabe eu não consegui ver pra responder vocês deixa eu ver aqui vamos lá vai lançando as suas perguntas aí se não der tempo de responder hoje sábado tem mais perguntas e respostas tá sábado tem mais perguntas e respostas sábado duas horas da tarde tá deixa eu ver deixa eu ver vamos lá vamos lá vai deixando as suas perguntas e não esqueça de deixar o seu like pra cima vamos romper esse algoritmo vamos fazer acontecer vamos lá gente deixa Deus te usar aí me ajuda a ir mais longe em nome de Jesus me ajude a a chegar com essa palavra a nós chegarmos porque nós estamos juntos aqui a chegarmos mais longe com essa palavra deixa eu ver deixa eu ver aqui vamos lá vamos ver aqui aqui a Eliane essa pergunta será por que ficamos doze por que ficamos nove meses na barriga da mãe e fizemos aniversário e fazemos aniversário doze meses depois bom o processo né o processo que Deus instituiu para o ser humano dentro de para toda para toda regra existe exceção né o processo que Deus instituiu é nove meses né nove meses tem animais que a gestação que a vamos dizer a gestação é três meses dois meses um mês nove meses um ano um ano e meio depende do animal para o ser humano foi instituído nove meses né dentro do cronograma dentro do cronograma do relógio né do tempo dos homens o tempo que nós completamos aniversário é um ciclo o tempo que nós completamos aniversário é um ciclo de de um de doze meses porque o ano se conclui dentro de um ciclo de doze meses né se conclui dentro de um ciclo de doze meses e nesse ciclo se celebra o aniversário de cada um de nós é bem verdade que isso é uma coisa daqui da terra isso é terreno porque o meu aniversário né a minha alma ela é eterna então eu existo desde desde quando Deus é Deus desde quando ele me formou lá na eternidade e eu existirei para sempre porque mesmo saindo desse plano pro plano espiritual eu vou continuar existindo ninguém nós não morremos nós somos eternos quer seja com Jesus quer seja na perdição somos eternos então a questão de nove meses é um trabalhar de Deus né eu entendo o trabalhar de Deus e os doze meses é porque é o relógio e o ciclo dos homens não tem muita muita espiritualidade por detrás disso mas tem mais uma vontade né uma vontade soberana de Deus em que o ser humano vem a ser gerado em nove meses é bem verdade que tem uns e umas que são muito apressados né que já não querem ficar mais lá dentro lá e e dá um improviso de vir pra fora aqui logo com sete meses outros né já briga pra vir com oito e aquela coisa toda né então é pra cada regra tem essa exceção no sentido do período de nascimento deixa eu ver o que a Lourdes Alves está dizendo pastor dançar forró é pecado eu não danço mas meu sobrinho me chamou pra dançar em uma festa de aniversário e dancei com ele por uns dois minutos ele não é cristão mas eu sou cristão eu errei o Lourdes Alves deixa eu te dizer uma coisa ele 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 não errou ele não errou dentro do que você já escreveu você já decifrou tudo ele não errou por quê? porque ele não tem um segmento de fé ele não tem uma reverência a ser prestada perante um Deus né agora você sim e muitas das vezes quem sabe ele te chamou pra dançar forró até pra testar o teu cristianismo até pra testar tua fé fazer um teste né fazer um teste pra ver se a tia é crente mesmo fazer um teste pra ver se a tia serve a Deus de verdade mesmo vou fazer um teste vamos ver né vamos ver se a tia é crente mesmo vamos ver se a tia tem Jesus na vida dela tia vamos dançar um forró aqui só um pouquinho vamos dançar tia e lá tá tocando forró e aí vai você lá né e aí quem sabe aqueles que nas suas ali na roda que ele comentou alguém que tava te vendo olhou e disse olá diz que é crente diz que serve a Deus como que fica então existe muitos comportamentos nossos né pra você entender existe muitos comportamentos nossos que coloca a nossa serventia a Deus em xeque não é nem questão de um pecado que vai desabar o mundo não mas coloca a nossa serventia a Deus em xeque e aí muitas das vezes lá na frente esse mesmo sobrinho você vai chegar nele vai pregar vai falar de Jesus pra ele ele vai dizer pois é tia a senhora tá falando pra mim mudar mas fora dançou forró comigo e tal então a gente não pode dar essas brechas dar essas essas vazantes pra ficar na mão dos outros né não dá pra fazer isso porque senão a gente fica na mão dos outros e ficar na mão dos homens é problema né é problema ficar na mão dos outros é problema e esse é o grande detalhe tá bom esse é o problema você deu essa essa vazante vamos dizer assim todos que estão aqui estão entendendo porque você foi dançar né dançar forró com ele e ao mesmo tempo perdeu essa autoridade de pregar pra ele né porque como você vai pregar pra ele dançando forró com ele entende deixa eu ver quem mais aqui é dia dos namorados tem sim fazem oferendas de pombagíria de pombagíria né sim mas as oferendas de pombagíria quem faz é quem é desse segmento religioso é quem vive nessa prática mas as oferendas de pombagíria não tem não é uma celebração pros dias do namorado tá dias do namorado dos namorados não é voltado para as pombagírias dias dos namorados é uma celebração voltada para os casais quer seja solteiro quer seja casado não é uma celebração homenageando pombagíria não dia dos namorados é uma festa de consumismo é uma festa pra você gastar o dinheiro que as vezes você não tem mas não é uma festa consagrada a pombagíria é uma festa que as pessoas podem fazer as suas invocações como aqueles que servem a Deus também invoca Jesus Cristo no seu namoro e no seu casamento tá certo não existe santo aqui na terra os santos estão no paraíso de descanso tá os santos estão no paraíso de descanso não existe santo aqui na terra os santos estão no paraíso de descanso tá então essa essa alusão a santo que estão aqui na terra é idolatria santos estão no paraíso de descanso Maria tá Maria se você está falando do comentário que eu fiz sobre Maria Maria, ela está no paraíso de descanso Junto com os santos Então ela é uma santa no paraíso de descanso Aqui na terra, qualquer imagem de escultura Qualquer invocação, qualquer oração Qualquer coisa que fizer em nome de Maria É idolatria Paulo, Paulo está com os santos Moisés está com os santos Abraão está com os santos Então eles também são santos Quando nós partirmos para a eternidade Iremos nos ajuntar aos outros santos O paraíso de descanso, a eternidade É para os santos Assim como na eternidade, no paraíso de descanso Os salvos têm nome de santos Aqueles que estão perdidos Recebem o título de bicho No paraíso de descanso O nome é santo No Raades o nome é bicho Por isso que Jesus disse Que ali o fogo nunca se apaga E o bicho nunca morre Que bicho é esse? A alma humana Que foi lançada na perdição Quando é lançada na perdição Perde o nome e a forma de alma E se torna bicho Quando é levado para a eternidade Perde o nome de simplesmente alma E passa a ser santo A Bíblia diz a alma dos santos Ou seja, aqui na terra o nome é alma No paraíso de descanso Lá em Deus é santo Aqui na terra é alma Lá na perdição No Raades o nome é bicho Então tem essa diferença Então é isso que eu estou explicando E creio que vocês estão entendendo Como os outros santos e santos É isso Santos e santas Porque na eternidade Os salvos têm esse nome De santo e santo Aqui na terra não existe santo E não existe imagem de santo Toda imagem de santo Aqui na terra é idolatria Pastor Clorinei fala Sobre Bom Jesus da Lapa Que o povo da religião católica Faz expulsões É o que eu estou dizendo O que é isso? Tudo isso envolve idolatria Tudo isso envolve idolatria Tudo isso envolve uma imagem Que foi esculpida pela mão dos homens E tudo isso é atraso Tudo isso desagrada a Deus Tudo isso é coice no altar do Senhor Como posso participar De um aniversário De um parente ou amigo Sem pecar? Você pode participar De um aniversário De um amente Ou de um amigo Sem pecar Como você participa De um almoço de domingo Sem pecar No almoço de domingo Você vai lá Você come Daquilo que você está se alimentando Antes é claro Você faz a sua oração O que você vai beber Não é bebida alcoólica Você está ali Você não vai fazer parte Das gargalhadas Das músicas perversas Você não vai fazer parte De nada de errado Comeu, bebeu, conversou E tal Sabe? Compartilhou Conviveu naquele momento Volta para a sua casa Assim também é o aniversário Tudo que vier na sua mão Ore antes de comer Tudo que vier na sua mão Ore antes de beber Entendeu? Não participe das músicas Não participe das celebrações Não se envolva Com nada daquilo Apenas esteja ali Fazendo a sua parte Como uma pessoa Que é da família E que não é um excluído Mas que está preparado Mentalmente Espiritualmente Para estar Num ambiente familiar Mesmo que esse ambiente Não esteja de acordo Com a sua vontade Com você Mas você pode estar ali Vivendo a sua fé Sem se corromper A respeito De denominação evangélica É possível idolatrar também Não é isso, meu irmão? Claro que sim A Aldeci Costa Tem muita gente Que está com Bíblia na mão Que é idólatra De denominação evangélica Tem muita gente Que adora uma placa Em vez de adorar Ao Deus Todo-Poderoso Ao nosso Senhor Jesus Ao Todo-Poderoso Adora a placa Da denominação Prova é que muitos deles Pregam até Que se sair da minha igreja Está perdido Está desviado Está isso e aquilo Como se a placa De uma igreja Fosse uma coisa boa Se a placa fosse uma coisa boa Não estaria exposta Ao sol e à chuva Seria guardada Num cofre À sete chaves Porque é uma coisa Muito importante Mas a placa Fica lá Exposta a céu e chuva O nome da denominação Está lá exposta A sol e à chuva A os ladrões roubar Então é uma bobagem A pessoa idolatrar A placa de igreja Idolatrar a denominação Nós temos que servir a Deus E não a uma denominação A um prédio A uma instituição Que tem CNPJ Temos que servir ao Senhor Que é o Criador De todas as coisas Pastor, ouvir música secular É pecado? A música secular É uma coisa que não te leva Para perto de Deus Jamais você vai ouvir Uma música secular E dizer Nossa, que vontade de orar Jamais você vai ouvir Uma música secular E dizer Nossa, eu estou sentindo O Espírito Santo Vim me batizar Nossa, eu estou ouvindo Essa música secular E eu estou percebendo Que Jesus Cristo Vai me entregar um dom Você nunca vai acontecer isso Nunca Pelo contrário A música secular Vai gerar em você Sentimentos carnais Sentimentos carnais Vai gerar em você Perversão de pensamento Vai gerar em você Imaginações Mas não vai te arremessar Para o espiritual Eu nunca vi na história Uma pessoa ser batizada Com o Espírito Santo Ouvindo música secular Nunca ouvi na história Alguém receber dons espirituais Ouvindo música secular Até o nome diz tudo É secular É música que não fala nada A respeito da sua fé Então se você quer viver Uma espiritualidade mais estreita Com Jesus Cristo Procure abrir mão Dessas músicas seculares E de muitas gospel Que tem por aí Que é pior Do que músicas seculares Tá Tem músicas gospel Que tem por aí Que é infinitamente pior Do que músicas seculares Então Cuidado com as músicas Que você ouve Antes A gente ainda fazia distinção Secular E evangélica Música que pertence ao evangelho Hoje não dá Hoje você No meio Entra secular E a evangélica Tá o gospel E aí se você Se entregar ao gospel Você tá enrolado Porque no gospel Tem muita coisa aí Que é demônio Que é capeta Puro, 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 puro Se você se levar Para certas músicas gospel aí Já era Você tá entendendo? Já era mesmo Entende? Sexo antes do casamento É fornicação E é pecado sim Vera solene É Sexo antes do casamento É fornicação Sexo depois de casado É adultério Né? Isso que eu tô dizendo No sentido de Da prática, né? Da prática Se você é um jovem solteiro E você tá na prática De sexo com outra pessoa Solteira Você está fornicando Se você é uma pessoa Casada E você está Praticando sexo Fora do seu casamento Você está em Adultério Perante Deus Então há essa diferença Entre fornicação E adultério Chegamos aqui Tem muita pergunta aqui Eu vou deixar pra sábado Pra mim Responder sobre o sábado Tem uma pergunta aqui Pastor Como a Nair perguntou Né? Pastor Fala do sábado Se é pecado trabalhar Vou falar sábado Sobre o sábado Tá bom? Não esqueça de me perguntar Nas perguntas e respostas Sábado Duas horas da tarde Sobre o sábado Tá? Eu vou trazer essa resposta Pra vocês Vou falar sobre o sábado Já que vocês querem ouvir Então eu já vou preparar aqui Até minha esposa está assistindo Já prepara aí Já anota aí na agenda Minha esposa Eu não vou parar pra escrever não Mas anota aí na agenda Eu vou iniciar a live sábado Falando Respondendo sobre O sábado E sobre comer carne de porco Tá bom? O sábado E carne de porco Eu vou estar respondendo Sábado agora É um dia ideal Pra responder Essa pergunta O sábado E a carne de porco Tá bom? Fechado então? Eu vou encerrar Já passou do tempo E como podemos entrar No grupo do WhatsApp O número do telefone Tá? Deixa eu colocar aqui Ver se eu consigo colocar pra você A Isis colocou aqui O número do Pix Pra você nos ajudar Com a sua oferta de gratidão Você que Que tem o seu dízimo As suas premissas Nos ajude O Senhor estará te honrando muito Aqui Está o número Da conta do Ministério O número do meu WhatsApp Adicione esse número do WhatsApp Aqui Pode ver Está aí E tem o número do Pix Então adicione o número Desse WhatsApp Pra que eu possa Te adicionar no grupo Do WhatsApp Que a gente tem E todas as lives Que vamos entrar no ar Eu estarei te enviando Uma notificação Tá? Você que sempre recebe Não fica bravo comigo não Porque eu sempre estou Mandando as notificações Pra que você venha Participar conosco Em todas as lives Então está aí O número da conta O número do WhatsApp E o número do Pix Pra você sempre Está nos ajudando Tá bom? Está sempre nos ajudando Em nome de Jesus Vamos concluir? Que o eterno Deus de Abraão Isaac Israel Te abençoe Te guarde Te proteja Te cubra de bênçãos Venha te encher De sabedoria De graça De discernimento E de direção do céu Em o nome de Jesus Para a glória Do nosso Deus Amém E graças a Deus Beijo na sua alma Deus te abençoe Muito obrigado Deixa o seu like Você que não deixou Deixa o seu like E compartilha essa live Com pelo menos Mais 5 a 10 pessoas Pra eles terem Essas informações também Tá bom?